Boa tarde, antes de iniciar a coletiva com o nosso treinador, eu queria falar algumas questões. Um pouco de cabeça quente sim, mas não tem como não estar num momento como esse, porque o que a gente faz aqui é um trabalho muito sério, trabalho dia a dia, 24 horas, nós analisando, olhando o material, treino, faça chuva, faça sol, para acontecer o que de fato aconteceu novamente com o Joinville. Eu estou aqui porque eu de fato cansei, o Joinville cansou, a diretoria cansou, a comissão técnica cansou, os jogadores cansaram dos erros que estão sendo feitos em cima da nossa equipe. A gente de fato está de saco cheio de ter que dar tipo de explicação, por que o Joinville não faz isso, por que o Joinville não faz aquilo, se mais uma vez, e é muito claro, é muito claro, muito fácil de se ver um tipo de lance como esse, muito claro. E eu não estou falando aqui só reclamando para a Federação Catarinense, eu estou aqui reclamando em nome de Joinville para a Confederação Brasileira de Futebol também, porque nós, a Federação e a Confederação prezam sempre que os clubes se estruturem, busquem as melhores condições, sendo que iniciam por elas e elas não conseguem dar ao futebol algo tão básico que é uma arbitragem correta. Dificuldade todo mundo tem, todo mundo sabe da questão da falta de tecnologia envolvida com o VAR, mas o Joinville cansou, o Joinville agora não vai mais fazer o papel de bom moço e aceitar passivamente esses erros infantis que estão acontecendo e estão prejudicando o nosso trabalho. Nós não fomos aqui, já na Copa Santa Catarina, a segunda rodada e o segundo erro que nos traz prejuízo de pontos, assim como nos campeonatos brasileiros. Me perguntaram ali antes, quando eu estava descendo, se foi pênalti. Eu não sei o que é pênalti. Joinville não sabe o que é pênalti. Joinville desconhece qualquer tipo de pênalti. Então me desculpe o meu tom de desabafo e vim aqui antes da coletiva do Eliseu, que nós deveríamos estar aqui só discutindo futebol, discutindo resultado, discutindo possivelmente a nossa vitória, mas se faz necessário, isso porque de fato nós estamos de saco cheio e não vamos mais aceitar esse tipo de erro. Mais uma vez, vamos fazer um ofício, vamos encaminhar a nossa reclamação e aí a gente recebe depois, é, de fato, já errou. Mas e o prejuízo? O prejuízo não retorna. A gente continua amargando essas questões dos pontos. Então espero que isso sirva também de uma maneira a que a federação e a confederação se coloquem e pensem que eles precisam fazer alguma coisa e qualificar melhores os seus profissionais. Então, erros, de fato, como eu falo, erros podem vir a acontecer mais em cima de uma equipe, como vem sendo, acontecendo insistentemente no Joinville, a gente de fato está com um sentimento de, quase um sentimento de perseguição. Isso é inadmissível no futebol sério que a gente preza. Ô Léo, boa tarde. Boa tarde. Você já trouxe o seu desabafo aqui, né, contra a arbitragem, não só na Copa Santa Catarina, mas também como no Campeonato Brasileiro da Série D. Falou da série de ações que o Joinville faz e sempre recebe retorno de que foi o erro, mas não tem reparo algum. Até por conta disso, você e a diretoria do Joinville pretendem algum tipo de ação diferente, de tentar um contato direto com o presidente da federação, com o responsável pela arbitragem na federação, alguma reunião. Pensam nesse momento em tentar algo diferente, para que não fique mais nessa, ah, mandamos um e-mail, mandamos um dossiê com os erros de arbitragem, recebemos o retorno e fica por isso mesmo? Tiago, alguma coisa precisa ser feita. Alguma coisa precisa de diferente, ela precisa ser feita. O protocolo, o padrão de se fazer, o que a gente sempre faz é... Não, aponte os erros, faça um documento, será analisado e será dado o retorno. O Joinville faz isso. E a gente recebe o retorno de, realmente, vocês estavam certos. Foi o erro da arbitragem. Então, o que pode ser feito diferente? Vou conversar, conversar com o presidente, vou sentar com ele, porque, como eu te falei, chegou no nível de que está... Deu, chega, está inadmissível. Existem fatores e fatores, fatos e fatos, jogos e jogos, mas não dá, não dá, não dá mais. Eu, sinceramente, estou cansado. Estou cansado de dar esse tipo de resposta que eu estou dando aqui para ti. E eu não tenho nenhum tipo de retorno diferente que seja das questões. Ou ouvi que falta investimento, falta tecnologia, os clubes não têm dinheiro para pagar o VAR, os clubes isso, os clubes aquilo, mas tá. E aí, e a federação, o que está fazendo diferente? A confederação, o que está fazendo diferente para capacitar os árbitros? O árbitro do Bangu, a resposta lá que nos deram no primeiro jogo lá, não, ó, ó, para avisar vocês aí, o Bandeira e o árbitro foram para a geladeira. Tá, e daí? E, né? Não, é uma ação, é uma atitude, beleza, tal, é raro, tal, fizeram isso, mas... São coisas que não voltam atrás, né? Eu sei que, obviamente, existem regulamentos, essas coisas, ah, não, então volta atrás, o Joinville vai ganhar, vai ter aquele gol, vai ter validado, 24 horas depois. Não vai, não vai acontecer. Mas eu estou preocupado sempre com o próximo jogo, para que isso, de fato, não aconteça. O descaso que, por exemplo, a Confederação Brasileira faz com a Série D, para mim, é um fator pior. Eles colocam árbitros, qual a experiência do árbitro que apitou? Ah, ele foi VAR em três jogos da Série A. Porra, nunca teve uma experiência numa arena, nunca teve num jogo grande, todo jogo agora é decisivo, é mata-mata. Isso é um descaso, você colocar árbitro que não está preparado. Ah, o árbitro foi o melhor árbitro da... apitou o sub-20, o sub-23, é diferente. O jogo é diferente. O mata-mata vale coisa. Então, é o escopo de atitude que eu espero. Que, de fato, coloquem gente preparada para apitar partidas preparadas que valem coisa. Hoje, aqui, o árbitro, conheço o árbitro, o árbitro é muito preparado. É bom o árbitro, minha opinião. Minha opinião. É bom o árbitro. Só que, estava assistido, foi na frente do bandeiro. Aquele lance, eu olhei várias vezes ali, depois do lance da transmissão. Quem tinha que ter dado era o assistente. O assistente, nem aí para o lance. Enfim, e aí depois teve essa questão dessa declaração para a nossa comissão. Aproveitando o salgante dessa tua resposta, em algum momento alguém, algum responsável pela arbitragem estadual, nacional, alguém ligou para o Joinville? Ou ficou só nessa resposta protocolar mesmo? Não, não, a gente recebeu contato, contato deles, contato do departamento de competições e também do departamento de arbitragem. Mas é isso que eu te falo. As respostas, elas são protocolares e dando razão às reclamações. Mas é como a atitude que a gente espera é que se coloque pessoas preparadas para apitar. Mas é isso que eu te falo.